E a sua vida tem o nome de Jesus. Nós estamos aqui no monte, consagrando essas vassouras, aonde está no livro de Isaías, que o Senhor barrerá com a vassoura, todo o mal, porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Nós vamos consagrar essas vassouras, porque aonde você barrer, na sua casa, na sua loja, tudo que é mal, o Senhor vai barrer, o Senhor vai arrancar. Por isso, prepare, porque você receberá essa vassoura nesse próximo sábado. No final do vídeo, deixarei meu contato para aqueles que ficaram interessados na vassoura ungida. Paz e graça para você que tem acompanhado o nosso canal Pensamento Cristão. Eu sou Jafé Jário Gomes, e é sempre um privilégio estar aqui para refletir juntamente com vocês sobre o que está acontecendo no meio gospel. E no vídeo de hoje, nós iremos ver algumas situações meio que surpreendentes e muito absurdas que aconteceram dentro das igrejas. Antes de começarmos o vídeo de hoje, ouça o que a Bíblia diz sobre o que Cristo fez pela igreja. Cristo morreu pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pura, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Foi para isso que Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, para lavar a igreja com o seu próprio sangue. E o que é que muitas pessoas estão fazendo com a igreja de Cristo? Estão brincando com a noiva do cordeiro. Estão achando que podem fazer o que querem com a noiva do cordeiro. Cuidado! Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Cuidado! Preste atenção neste vídeo e veja o que ele causa em você. Música Se você não fica indignado com uma situação como essa, eu não sei mais o que pode lhe indignar com o que estão fazendo com a casa do Senhor, com a casa de Deus, na igreja do Senhor. E o que mais me chama atenção é que tem alguém lá no altar, olhando toda essa zombaria acontecendo e não faz absolutamente nada. Fica somente olhando. E outra, se eu não estiver enganado, estes jovens estão dançando uma música gospel. Veja, é isso que as músicas gospel e os pregadores modinha da internet estão produzindo. Uma geração de jovens irreverentes que não conhecem a palavra de Deus. É claro que não são todos os jovens. Desde já eu peço que você vá comentando o que você está achando sobre o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para estar fortalecendo os nossos vídeos. Continue assistindo. Eu vou botar essa leite cheia dentro da garrafa. Eu vou botar essa leite cheia dentro da garrafa. Eu devo botar até três. Esses demônios vão para a garrafa. E a maldição... É só para quem crer, meus irmãos. Falando sério, meus irmãos. A Bíblia fala sobre expulsão de demônios que Cristo nos deu a autoridade de expulsar demônios. Lá em Lucas 10, no versículo 17, os discípulos retornam de uma missão que Cristo deu e eles retornam surpreendidos porque os demônios se sujeitavam a eles através da autoridade do nome de Cristo Jesus. E Jesus olha para eles no verso 20 e diz assim, vocês não devem se alegrar porque os demônios se sujeitam a vocês. Vocês devem se alegrar é porque o nome de vocês estão no livro da vida. Cristo não nos mandou fazer shows ou chacota ou chamar atenção através de uma expulsão de demônios. Pelo contrário, Ele disse expulsar e vos dou poder para expulsar os demônios. E pronto. Tão simples assim como Ele ordenou e mandou. Mas as pessoas gostam de tumultuar, de estar distorcendo ou querendo aparecer com as coisas sagradas que Cristo nos ordenou. Veja este próximo vídeo e não se esqueça de comentar o que você pensa sobre o nosso vídeo de hoje. Chega mais perto. Quantas loucuras estão cometendo em nome da Igreja de Cristo Jesus? Quantas loucuras? Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3 e 4, ele diz assim, para mim e para você, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. É exatamente isso que está acontecendo em muitas igrejas. neste próximo vídeo as cenas são fortes. Me responda uma coisa. Se nós tirarmos a palavra de Deus, o que é que sobra? Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitas igrejas, denominações estão sendo destruídas por falta de conhecimento da palavra de Deus. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, fique com esta reflexão do pastor Paulo Júnior. Santificação é uma palavra que está em desuso. Santidade é uma palavra que está em desuso. Nós participamos de uma igreja moderna, de uma igreja moderna mundial, que é mundana, que é sensual, que é vulgar. A santidade virou algo retrógrado, atrasado. A santidade é algo que é taxado de legalismo e algo que não é observado ou praticado hoje. Entretanto, é um dos pilares da nossa fé. É a doutrina da santificação que fala da pureza da igreja, da pureza individual de cada um de nós. Entretanto, estamos fazendo parte de uma igreja manchada, de uma igreja dúltera, que tem se prostituído com o mundo, que tem dialogado de forma muito próxima com o mundo, ficou mundana, materialista.